Então pessoal, meu nome é Walter Boniface e aqui estamos mais uma vez trazendo conteúdo de valor para você que é inscrito no canal e nos acompanha nos vídeos semanais que trazemos sempre aqui. Se você não está inscrito, te faço um convite para juntar-se a nós. Venha para a família! São muitas as informações relevantes sempre trazidas aqui de graça. Então aproveite, curta, compartilhe, faça um comentário, sugira um tema e inscreva-se no canal. No vídeo de hoje, iremos apresentar as tretas que estão acontecendo no mercado de petróleo e gás. Você deve estar se perguntando, afinal, que tretas são essas? Então vamos lá. A cada dia nos últimos anos o mercado tem sido marcado por uma série de tretas, ou seja, na verdade as tretas são as disputas e controvérsias que vem impactando os preços do petróleo e gás e a dinâmica do setor. Essa competição está levando a uma volatilidade nos preços do petróleo e está dificultando o planejamento para os consumidores e para as empresas. Então vamos lá conhecer, afinal de contas, essas tretas. Guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é um principal fator que está impulsionando o aumento dos preços de petróleo. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo e gás do mundo e as sanções econômicas impostas a ela pelo Ocidente estão levando a uma redução na oferta desses produtos. Com embargo, o petróleo russo, anunciado pelos Estados Unidos e pela União Europeia em março de 2022, é a medida mais significativa que está sendo tomada para reduzir a dependência do petróleo russo. O embargo deve entrar em vigor em fases e deve eliminar completamente as importações de petróleo russo pela União Europeia até o final desse conflito. A redução da oferta de petróleo russo está levando a um aumento da demanda do petróleo de outros produtores e, naturalmente, está impressionando os preços de petróleo para cima. Os preços do barril do petróleo Brent, que é um preço de referência para o setor no mercado internacional, chegou a estar valendo 120 dólares, pessoal. Tendo saído de 70 em janeiro de 2022, subindo até 120 em junho do ano passado. Só que agora, graças a Deus, está baixo, está bem abaixo, está 80 e poucos dólares. Uma outra teta é a transição energética. O mundo está se movendo para uma economia mais sustentável, está levando a uma redução da demanda por petróleo e gás. Essa tendência está pressionando os preços da energia e levando a uma reestruturação do setor. Os governos de todo o mundo estão implementando políticas para promover a transição energética com o aumento de impostos sobre os combustíveis fósseis e o investimento em fontes de energia renovável. Mexeu no bolso, pessoal. As empresas se viram. Essas políticas estão levando a uma redução pela demanda do petróleo. Estão afetando os preços desses produtos. A Agência Internacional de Energia, a AIE, estima que a demanda por petróleo deve cair 1,8 bilhão de barris por dia em 2023, em comparação naturalmente com 2022. A AIE também estima que a demanda global por gás natural deve cair 0,9 bilhão de metros cúbicos por dia em 2023, em comparação com 2022. O ano ainda está rolando, né? Claro, faltam menos de dois meses, mas o negócio surtiu efeito, pessoal. Antes de seguirmos com as tretas, eu vou pedir que você inscreva-se no canal e se é novo por aqui, considera fazer parte da família, inscrevendo-se, compartilhando-se, sugerindo um tema e até fazendo um comentário. Vamos seguindo então, pessoal. Competição entre os principais produtores. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia são os principais produtores de petróleo do mundo e eles estão constantemente competindo por mercado. Essa competição está levando a volatilidade nos preços do petróleo e está dificultando, como disse há pouco, o planejamento para os consumidores e empresas. Os Estados Unidos são os principais produtores de petróleo do mundo e estão aumentando sua produção para compensar a redução da oferta do petróleo russo. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e está comprometida em manter os preços do petróleo em nível que seja lucrativo para ela. A Rússia é o terceiro maior produtor, mas está tentando manter sua participação no mercado. Está bem difícil com as censões dos Estados Unidos, da União Europeia. Essa competição entre os principais produtores está levando, como disse há pouco, uma volatilidade nos preços. Os preços podem subir ou cair rapidamente dependendo das ações dos principais produtores. Essa volatilidade leva a incertezas econômicas. Então pessoal, essas são apenas algumas das tretas que estão impactando o mercado de petróleo e gás. O mercado é dinâmico e está constantemente mudando. Peço que confira na descrição ofertas e indicações de produtos super úteis para vocês. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo e inscrevam-se no canal.